Foi uma visita que eu posso considerar de partir. O Sr. Embaixador, representando como Secretário-Geral dos Estados Unidos, está terminando a sua missão no país. E na sequência de encontros que teve com outras formações, entendeu que ele me convidou a este encontro, onde nós podemos passar em revista toda a situação política do país. Ele não só manifestou um sentimento de muita proximidade e muito carinho para o povo da Guiné-Bissau, como alguma contrariedade do Partido, antes de ver a situação política completamente ilusiva. Nós manifestámos a nossa concordância de que ainda há um trabalho realmente a fazer. Ouvimos com muita atenção e concordámos com ele sobre a necessidade de trabalhar no sentido de aproximar as partes desavindas e propor a Guiné-Bissau num ambiente mais desanoviado para que as instituições possam funcionar. Contudo, também não deixámos de dizer que para que as instituições funcionem e para que o direito democrático seja estabelecido, antes de mais, tem que imperar a lei. Nós, com a realização de eleições legislativas, no dia 10 de março, fechámos um ciclo, fechámos o período da transição. Agora, é preciso implementar as leis para reforçar as instituições democráticas. Porque, senão, não há nenhuma democracia do mundo que resista a situações onde a minoria não respeita a decisão tomada pelo menos. E as pessoas confundem, porque vêm falar dos interesses individuais. Não. A própria democracia prevê que os direitos da minoria sejam salvaguardados. os direitos, mas nunca diz que nós vamos fazer subjugar à maioria aquilo que são interesses individuais. E penso que a nossa conversa foi muito cordial. O embaixador continuará, estando no país ou fora, a ser um amigo da Guiné-Bissau. E foi o que nós quisemos transmitir. Muito obrigado. Obrigado.